salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar apresentando a sua vida a deus para deus te guardar para deus te dar livramento para deus afastar todo o mal de sua vida em nome do senhor jesus você que anda sendo perseguido em seu trabalho você que anda tendo problemas em sua família você que está passando por tripulação por aflições em sua vida eu quero estar orando por você eu quero estar apresentando a sua vida a deus e deus vai te visitar deus vai passar com poder sobre a tua vida e todo o mal vai sair toda a aflição vai cair por terra e toda a perseguição deus vai passar com seu poder e vai arrancar de sua vida em nome do senhor jesus deus vai te guardar e tirar todo o mal de sua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer para a sua meditação uma palavra-rema que se encontra em primeiro a joão capítulo de número 5 versículo de número 18 que ele diz assim sabemos que todo aquele que é nascido de deus não está no pecado aquele que nasceu de deus o protege e o maligno não o atinge amém e amém a palavra de deus ela está dizendo que aquele que nasceu de deus 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 o livra deus o protege deus tira das garras do inimigo e a palavra de deus está dizendo também que o maligno não atinge o maligno não tem poder sobre a tua vida seja na sua saúde na tua família na tua casa no teu trabalho o maligno não tem poder sobre a tua vida em nome do senhor jesus e nesta oração eu quero apresentar a sua vida para deus te guardar se o inimigo está tocando sobre você trazendo a tua perturbação ele vai sair da sua vida em nome do senhor jesus todo mal toda aflição toda perseguição vai cair por terra e deus vai te guardar poderosamente em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu seu pedido de pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no nosso youtube feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu apresento a vida desta esta pessoa esta pessoa esta pessoa que está passando apuros em sua vida esta pessoa que está passando perseguições esta pessoa deus que tem problemas em sua família esta pessoa pai que está tendo problemas em em seu trabalho esta pessoa esta pessoa deus que anda sendo perseguida em nome do senhor jesus eu apresento pai a vida desta pessoa passe com teu poder vai passando deus com tua unção como diz a tua santa palavra que o inimigo não tem poder sobre a vida desta pessoa todo mal toda seta dado inflamado pelo inimigo eu repreendo agora saia vai embora da vida desta pessoa inimigo você que tem se levantado contra a vida desta pessoa pegue tudo que é seu bate em nome do senhor jesus todo mal toda perseguição que você tem colocado contra a vida desta pessoa eu repreendo agora vai saindo você não é autorizado sai bate em nome do senhor jesus sai bate em nome do senhor jesus sai bate em retirada saia da vida desta pessoa em nome do senhor jesus saia da família agora saia do trabalho você que tem perseguido esta pessoa no trabalho vai pegando tudo que é seu sai vai embora agora em nome do senhor jesus você que tem se levantado contra a vida em nome do senhor jesus saia do trabalho contra a vida em nome do senhor jesus você que tem se levantado contra a vida desta pessoa você que tem raiva de mortes da vida desta pessoa em nome do senhor jesus sai toda cilada todo espírito de morte eu repreendo agora em nome do senhor jesus você que quer se vingando agora em nome do senhor jesus se levantar com um ou do senhor jesus no meu sonho contra esta pessoa, você que tem colocado na mente de pessoas para acabar com a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora, vai perdendo as suas forças, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, você que tenta contra a vida desta pessoa, eu te repreendo agora, vai pegando tudo que é seu, vai pegando toda a raiva, todo o ódio que você tem colocado contra a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Jesus, você demônio, você espírito maligno, que tem atuado na família, você que tem atuado na casa desta pessoa, pondo raiva nos familiares, pondo raiva no trabalho, você que tem causado discussões, você que tem causado problemas sobre a vida desta pessoa, eu te repreendo agora, pegue tudo que é seu, vai embora, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada, sai da vida desta pessoa, todo o mal lançado, seta, dados inflamados, contra a vida desta pessoa, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, vai pegando tudo que é seu, você que tenta destruir, acabar, eliminar com a vida desta pessoa, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, vai neste momento, eu apresento, eu apresento, a cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários, que o Senhor Deus guarde, livre esta pessoa de problemas, livre esta pessoa da morte, pai, que em nome do Senhor Jesus, Jesus, toda perseguição, toda amarração, na vida desta pessoa, que está aqui nos comentários, seja repreendido, em nome do Senhor Jesus, todo o mal que tenta fazer bagunça, todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa, para destruir o casamento, para destruir as finanças desta pessoa, Deus, que o Senhor livre e guarde de todo o mal, que o Senhor guarde de toda a perseguição, que o Senhor ponha por terra todo tipo de amarração sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, passe com teu poder e com a tua unção, tire todo o mal, toda a raiva, todo o espírito maligno, que tem atuado para destruir a vida deste irmão, desta irmã, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ponha anjos, Deus, para guardar a vida desta pessoa, e livrar de todo o mal, é isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço, em nome do Senhor, Jesus, Pai, que o Senhor Deus passe, Pai, dando a restauração sobre a vida desta pessoa, todo o mal lançado, caia por terra, seja desfeito, em nome do Senhor Jesus, que a alegria que foi roubada, seja resgatada, em nome do Senhor Jesus, tudo que foi tirado da vida desta pessoa, que o Senhor faça a tua restauração, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria, que o Senhor, Pai, trabalhe poderosamente, na casa, na família, no trabalho, na vida desta pessoa, que esta pessoa, Deus, seja guardada em todo o tempo, que o teu Espírito Santo dê sabedoria para ela, em nome do Senhor Jesus, é isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço, amém e amém. Deus te visitou nesta oração, Deus, Ele está te guardando, Deus, Ele já te livrou de todo o mal, não acerta, não há seta, não há dado, inflamado pelo inimigo, que vai chegar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto